Flávio Gomes foi o primeiro grande vencedor do campeonato de triagem 4x4 classe absoluta. A equipa de Bragança cedo assumiu a liderança da corrida e conseguiu completar 13 voltas em 1 hora, 55 minutos e 40 segundos. Começámos em primeiro, mas logo acho que foi na primeira volta que logo ficamos. E nunca mais cedemos o lugar. Foi uma questão de ir um bocadinho gerindo o andamento. Foi, exatamente. Ainda na classe absoluta, foi também uma equipa do Nordeste Transmontano a levar a prata. António Calçada garantiu o segundo lugar com menos 3 voltas que o primeiro classificado. A fechar o pódio desta classe ficou uma equipa feirense. Pedro Costa fez as mesmas 10 voltas que o segundo classificado, mas demorou mais 1 minuto e 6 segundos. Rui Querido a competir na classe XL, a categoria novidade na edição de 2014. Foi forçado a gerir tempo, pista e carro, depois do Toyota ter acusado um problema na direção. Ainda assim, conseguiu dar 12 voltas ao circuito. Tivemos que gerir a viatura, estávamos com um problema de direção, andamos um pouco mais devagar, mas dentro do possível deu para gerir o primeiro lugar. Depois de uma primeira experiência em Paredes, em 2013, Cláudio Carapeta regressa à competição com o seu Nissan Proto. No final, ficou a 3 voltas do primeiro classificado. O bronze desta classe ficou para o estreante Marco Polónio, que depois de parar meia hora devido a problemas com o guincho, ainda conseguiu assegurar o terceiro lugar. Na classe Super Proto, que substitui a antiga Taça Rock Crawlers, o experiente Emanuel Costa não deu qualquer hipótese aos adversários. Sem qualquer problema mecânico no crawler, a equipa de Penafiel completou 17 voltas em 1 hora, 47 minutos e 35 segundos. Começámos bem, correu bem, eu estava nos dias, estava bem disposto e vim também com o objetivo de ganhar, de vencer, do topo campeonato. Paulo Candeias esteve privado do bloqueio no crawler durante as duas horas de prova. Ainda assim, fez 14 voltas a esta pista e levou para Carraseda de Anciães a prata. Já o bicampeão Domingos Parente acusou problemas de mecânica no Rock Crawler Nissan e, por isso, sai desta primeira prova em terceiro lugar. A organização, a cargo do Clube TT Trilhos do Nordeste, da Federação Portuguesa de Todo o Terreno Turístico, Trial e Navegação 4x4, e do Clube Soluções TT preparou uma segunda pista destinada ao Campeonato Nacional de Trial 4x4 Promoção Classe 1 e ao Troféu Nacional de Trial 4x4 Suzuki. E apesar de serem viaturas menos apetrechadas, a competitividade em pista também esteve ao rubro. Olhemos para a promoção Classe 1 destinada a viaturas de turismo de série. Aqui, António Silva ainda sentiu as dificuldades técnicas da pista, mas conseguiu levar a melhor sobre o Luís Soares Duarte. Ambos deram 5 voltas à pista, mas António Silva foi 1 minuto e 1 segundo mais rápido. Bruno Silva, que fecha este top 3, fez 4 voltas em 1 hora, 50 minutos e 15 segundos. À altura de conferir a categoria Suzuki, aqui Joel Sousa não sentiu qualquer dificuldade na vitória, já que o seu adversário direto, Mário Campos, não chegou a terminar a prova. E para que as 26 equipas conseguissem ultrapassar os 10 obstáculos de trial, espalhados por 2 mil metros de pista, foi necessária muita perícia, técnica e um bom trabalho de equipa entre piloto, navegador e máquina. Acho que os pilotos, as equipas todas iam divertir-se a fazer trial pura, acho que estava um espetáculo mesmo fantástico. Nesta edição de 2014, o Campeonato Nacional de Trial 4x4 conta com 5 categorias em competição. Santa Maria da Feira foi a primeira de um total de 6 paragens do Ciente. Conseguimos aqui preparar um grande evento, tiveram cá bastantes pessoas. Amanhã o tempo ajudou, um dia, um domingo, cheio de sol, acho que foi uma excelente prova. A primeira prova trouxe muitos amantes da modalidade até ao campo de futebol de Sanfins, em Santa Maria da Feira. Depois desta primeira paragem de sucesso, a emoção e a adrenalina do espetáculo de trial estão de regresso já a 12 e 13 de abril. Desta vez mais a sul, a caravana do trial vai fazer uma paragem em Torres Verdes. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri